Meu nome é José Sérgio, sou coordenador da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Unifenas, em Alfenas, e tenho o prazer de convidá-los para estudarem conosco. Hoje, os nossos alunos, desde os seus primeiros anos, têm atividades práticas junto à comunidade, através dos nossos ambulatórios acadêmicos. Além disso, nós temos o apoio de um hospital universitário que é referência na região. Todos os nossos alunos, desde os primeiros anos, têm acesso ao hospital universitário e atuam juntamente com os profissionais nossos de saúde e os professores no cuidado desses pacientes. Além disso, a nossa instituição, dentro do hospital universitário, conta com serviço, além da graduação, da pós-graduação, com várias áreas de residência médica dentro do nosso hospital universitário. Os nossos alunos Unifenas, Alfenas, saem preparados para o mercado de trabalho e estão distribuídos pelo país todo, seguindo de maneira honrosa o que essa instituição, há muitos anos, ensina para os nossos alunos. Terem ética, qualidade e boa assistência médica aos seus pacientes. E aí E aí Amém.